Fala galera, quem fala é o Peck e vamos dando aqui mais um vídeo de Minecraft Build Battle junto com o moço Mike Fala galera, como é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje jogamos mais uma vez Build Battle no tema de dupla E o tema dessa vez, Mike, foi a Gario, aquele jogo bem interessante de browser Que... vamos explicar um pouco pra galera que não sabe, moço Sim galera, a Gario é um jogo de browser que ficou muito famoso ultimamente, moço Que você é uma bactéria e que tem que comer as outras bactérias pra ficar grande e ser o maior de todos, né moço Exatamente, e a gente tirou esse tema aqui no Build Battle e a gente tentou recriar o jogo no Minecraft Ficou bem legal, enfim, vamos deixar vocês verem o resultado Outras galeras fizeram também outros desenhos bem interessantes, mas bora pro vídeo, moço Bora pro vídeo, galera, e se você gosta de buildão, deixa aquele joinha e bora Bora Começou então galera, e o nosso tema é a Gario, Mike Aquele jogo que a gente gosta bastante de jogar, moço, vai ser baba na chupeta Pera aí, baba na chupeta Enfim, eu falei a frase errada Vou começar aqui galera, colocando o fundo branco, aquele tipo de Gario, né moço Aquele fundo meio que transparente Exatamente, galera, uma coisa que a gente pode utilizar, Mike, pra fazer aquelas bolinhas que a gente come no Hario Sabe o que que é? O que? Posso demonstrar pra vocês? Eu sei, eu sei o que que é isso aqui Não, 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 não pensa, não pensa, a gente vem aqui galera, ó Vem aqui ó, pega isso aqui ó, ó Não, fi Ah, bolinha, né É, as bolinhas, ó A gente vai pegando, eu vou pegando vermelho, eu pego de várias e várias cores, galera Eu vou criando aqui uma maluquice Que nem é no Hario São várias cores diferentes que você tem aí Pra você poder, é, é, ingerir, comer Ingerir pra você ficar maior, galera E eu vou fazendo aqui meio que as bactériazinhas, né Vou fazer meio que um estilo assim, ó O que que você acha, ó Deixa eu ver aqui Ó É, bom, é uma boa, hein, você fazer as bactérias, hein Enquanto isso, galera, eu vou ficar espalhando aqui os pontinhos, ó Moço, ficou legal? Vou tentar espalhar eles todos retinhos Ficou legal, mimi Pra ficar bem bonito Eu vou fazer uma bactériazona aqui, agora Maior que a estratosfera terrestre Vai fazendo, galera Enquanto isso, eu vou espalhando os pontinhos aqui Que a galera tem que pegar pra crescer Olha que da hora Tá ficando da hora, hein, Mike Nosso mapa de Hario Estou feliz, hein Estou feliz, hein Se você não, hein Olha só Ó, ó Tem que estar meio simétrico Não tá tão simétrico Se não, hein Pera aí Não tá muito nem um pouco, né Vamos dizer a verdade Enfim, vou espalhar uns pontinhos aqui, galera Que os bichos vão ingerir Deixa eu vir aqui Botar aqui Daí eu pego isso aqui Deixa eu ver o que eu posso colocar Eu não botei uma cor aqui Deixa eu ver Eu botei todas Botei todas as cores Ok Vamos ver se tem mais alguma outra cor Que eu possa pegar aqui Acho que não tem nenhuma Vou pegar o laranja Ui, você fica legal aqui Essa bolona que eu tô tentando fazer, hein Olha só Tá ficando legal, hein Olha que da hora, galera Espalhando aqui os pontinhos do Hario Vamos ver se Será que a galera vai sacar Qual é desse tema, Mike Será que a galera vai entender? Eu acho que vai Tem muita pessoa na sala ainda Acho que a galera entende, hein E Build Battle em dupla É bem mais interessante Porque a galera tende a não sair Muito da partida, né Então Ó, moço Você acha que eu espalhei Ficou bom de pontinho espalhado? Ficou Eu me espalhei um pouquinho mais pro meio Pro meio? Ok Rapaz, eu tô meio que tendo confusão Fazer esse negócio aqui, hein Aqui Puxa pro lado Puxa aqui Puxa aqui Ih, meu Deus Tá complicado Tá complicado Completei a bolona Boa, galera Tem que fazer mais coisa Eu queria fazer aquele negócio verde, moço Sabe aquele Meio que espinho Sim, o espinho verde, né, galera Que é bactéria, no caso Na verdade, a bactéria é o vírus Eu acho que é o vírus, né Que quando você rela Você explode em micro bolinhas Ficou legal, hein, moço Ficou da hora Você gostou das bolinhas que eu espalhei aqui? Eu gostei Ficou legal Foi muito... Ô Ó, galera Se eu vim aqui pra cima E apertar F1 Já lembra um pouco a Gario Eu sei que não é exatamente igual E o servidor da Garmin Crash Você jogou lá já? É bem parecido com isso aqui Tipo Você, você é tipo uma bola assim, ó Você fica meio que no meio Você anda, hein O negócio vai atrás Você pode comer É bem legal também Da hora, então Pra quem não lembra, galera Vamos dar uma breve explicação Eu acho que eu devo ter explicado No começo do vídeo Mas a Gario É um jogo que a gente já gravou Aqui no canal Que a galera gosta bastante Que é o seguinte Você é uma bactéria Igual a essa bactéria aqui Meu Deus, eu quebrei E o seu objetivo É andar pelo mapa Ingerindo essas outras Pequenas bactérias Como se fossem comidas Pra crescer e no final Comer outras bactérias Que no caso Seriam outros jogadores, né moço Sim, seu objetivo Ficar maior É ficar em primeiro Entre os primeiros, né moço Que é bem legal o joguinho Eu recomendo que você jogue Quem nunca jogou Sim, é bem legal mesmo Além disso Uma outra coisa interessante É que no meio do mapa Vão ter vírus Que eu vou tentar recriar Mais ou menos aqui Não sei se vão ficar tão bons assim Mas são mais ou menos São bem assim Tinha uma ideia Eu vou fazer uma bactéria aqui Separando e comendo a outra Boa Você acha que ficou legal Esse vírus aqui Enfim, não sei se dá pra ficar Muito bem como um vírus Ficou legal, ficou legal Gostei desse estilo Que eu fiz aí Gostou? Que são vírus Que quando você rela, galera Você no caso Explode e vira Várias e várias bactérias menores Lembrando também Que você só come Bactérias que são menores Até porque você não pode Chegar do seu tamanho pequenininho E comer uma bactéria Do tamanho de 6 metros, né Enfim O que você achou disso aqui O que você achou disso aqui Ficou legal? Tá ficando legal Tá ficando legal Vamos então Vamos então só botar Uns pequenos detalhes No nosso desenho Até porque a Gara É um jogo simples Então não exige muito Não tem nada demais Tipo de cenário, por exemplo É, não tem muita coisa Uma coisa que a gente poderia fazer Vamos dar uma ideia Vamos fazer um skin A gente poderia fazer A HUD do jogo, hein Não é muito difícil A HUD, hein Eu vou fazer um skin Aqui da CIA, sabe CIA? Como assim? Ah, sim Do Estados Unidos Sim, da Carinha Do departamento lá De investigação Ah, tá entendi Meio que um óculos Assim, ó, galera Vamos ver se eu conseguir Reproduzir aqui pra vocês Deixa eu ver Tô colocando aqui, galera Mais vírus, no caso Ah, tá ficando bem da hora Ui, que pegue Ficou legal, hein Tá ficando legal Eu só sei o que você fez, hein Você quer ajuda? Eu, ô, mas Vamos fazer outros skins Qual skin você acha Que dá pra fazer também? Ah, dá pra fazer a skin De bandeira de países Bandeira de países Acho que é uma boa Boa, vamos fazer do Brasil Pra representar, né Vamos lá, vamos lá O Brasil, no caso É azul, vermelho e roxo Tô brincando No Brasil é bem simples No Brasil, acho que é só verde Amarelo e preto É meio estranho ter preto Não é branco, né Pelo menos o agário é assim É branco, né Vou fazer, deixa eu ver Vou fazer a terra A terra vai ficar meio complicada Mas vou tentar fazer Você não quer fazer a bandeira do Brasil, não? Faz a bandeira do Brasil Eu quero fazer a terra, hein Divisão de... Divisão de... Divisão de trabalhos Porque você falou que é preto ou azul Que o negócio tem? Tipo, não que a bandeira tem Eu sei que a bandeira tem a branca Mas, tipo, o agário em si Ah, não, ela é azul Tem o branco no meio E o... É igual ao normal Igual ao normal É igual ao normal, ok Vamos lá Sim, sim, sim Mas vou fazer aqui, ó A da terra Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui O que eu posso fazer também? Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Deixa eu ver aqui Eu coloco daí o azul aqui Não vai ficar tão parecido assim, moço Mas, enfim, tá lá Entendeu? Entendi, entendi, entendi Aqui, ó Tá a América do Norte Aqui Hum, agora tem aqui A parte da neve Meu Deus O que eu tô fazendo aqui? Nossa, meu Deus Eu fiz uma bacterona, hein Eu acho que eu vou dar uma Expandida aqui nela, galera Assim eu vou conseguir decorar ela melhor Meu Deus, Mike Um minuto restante Relaxa, relaxa Relaxa Deixa eu te dar tempo ainda Deixa eu te dar tempo ainda? Dá, fi Dá Pode relaxar, vai Relaxou? Mike, Mike Não tô relaxando muito, não, fi Olha aqui Pega a terra aqui, ó Ó Tá ficando um pouco parecido com a do Brasil Não muito Vou tirar isso aqui pra ficar mais parecido Que isso aqui tá atrapalhando um pouco Ok Deixa eu botar isso aqui aqui Isso aqui aqui Daí a gente puxa isso aqui pra cá E daí bota o vermelho aqui no branco aqui E... Você acha que ficou bom, moço? Ficou legal Olha aqui a terra O que você achou? A terra ficou legal E meu Brasil não ficou tão bom assim, hein Sinceramente, hein Eu acho que as minhas notificações ficaram mais ruins do que boas, hein Ah, ficou legal Ficou legal Ficou legal Eu só vou colocar duas do lado aqui Vai ficar meio redondo, ó Aqui, ó Ih, vai ficar mais legal, hein Ganhamos Ganhamos Ganhamos, galera Ganhamos Não tem como não Tem como não, hein Não tem como peitar não, hein Olha só Olha, boa Decorei um pouco do Brasil Ficou bem legal o agário, galera Olha o nosso mapa de agário Ficou muito bom A gente recriou fiel ao jogo Pra quem não tem tanto contato com o jogo Procura na internet A gente fez um trabalho bem legal, hein Mas vamos ver a nossa primeira Nossa primeira, hein Nossa primeira Toma aí Micyle Smile, meu Sem moço Lembra Sem moço Sem moço Thank you Obrigado, obrigado Muito obrigado Nossa, escreveu certo Boa Thank you Você conseguiu? E o guys are YouTube Não, não A gente não é o YouTube, não A gente é do YouTube Mas enfim, vamos votar isso aqui Ficou legal, hein, eu vou dar um good É, o seu avó Deia ser meio que 3D, achei legal essa ideia dele, hein Sim, realmente, a gente não teve essa ideia, hein Ó, ele fez o carpete, aqueles pontinhos, galera Que a gente tem que utilizar e tal Vou dar um ok, vou dar um ok porque eu não gostei tanto, não Vou dar um ok e vou dar um good porque Ficou, sei lá, é o que é, entendeu Ah, não, esse aqui eu já acho que merece um ok, galera Poderia ter feito melhor, entendeu É, ficou meio estranho isso aqui, né Uma coisa que eu gostei bastante é que ele fez a bactéria realmente como que é Ele fez bem certinho a bactéria Sim, sim, sim Acho que não tem absolutamente nada a ver, né, vamos dar um super poop Esse aqui é uma pit dance, o cara teve 15 anos fazendo negócio aqui, hein Super poop esse aqui Não, detalhe, Max, duas pessoas a 7 minutos Né Não tem nem como, eu vou sambar aqui, hein Ah, não, galera, o que é isso, velho IDK, galera, em inglês significa I don't know, entendeu, são tipo as iniciais de cada palavra Ah, se você não sabe, eu sairia, eu sairia, hein Se eu não sei Ele escreveu, eu não sei, desenhou um monte de coisa aleatória Olha! Olha, esse aqui ficou, ficou good, hein, gostei Dá até pra pular aqui no slime, ó Ó, ó, ó Né, ficou legal, mas eu acho que ele exagerou um pouco, hein Mas ficou da hora, eu gostei Né, ele exagerou um pouco nos bolinhos mesmo, hein Né, ui, esse aqui foi outro, hein Esse aqui eu vou dar um aqui, hein, Mike Eu não gostei, sei lá, não sei Essas bandeiras aqui não fez nenhum sentido, é a minha opinião, hein Eu acho que nem só as bandeiras Eu acho que ele espalhou muito desordenado Né, né, assim não E na galha é um madinho bonitinho, hein Né Ui, esse aqui ficou legal, eu consigo colocar com o fundo preto, galera Fica desse jeito aqui, hein Né, eu vou dar um good também, até agora nada, tipo, um vídeo falou assim Uau, ó, eu gostei, a bactéria ele fez bem parecida também É, a bactéria ficou legal, hein Não é isso, eu confundo Ah, não Esse aqui eu acho que é o melhor, de todos Esse é o mais parecido com o super pulp que eu vou dar Eita Vou dar super pulp também, não tem nada a ver não, hein Minha opinião, hein Ele fez esses negocinhos ali que não tem absolutamente nada a ver, galera Me perdoa, ficou legal, mas não tem nada a ver Isso aqui foi o que? Uma mata? Ah, não, não é tudo verde, não Não é tudo verde, as bacterinhas, não Vou dar, vou dar pulp Eu vou dar um ok Dei um ok Ah, hein Tá com dó, hein Tá com dó, hein Não é dó, não, hein É sendo sincero, hein Eu não gostei, não Eu não gostei, não Olha, esse aqui ficou legal, hein Não sei, galera Tem muita gente que joga gara com fundo preto Eu prefiro o branco, que sei lá É mais clássico Sim, o dark, no caso É uma dark, que eles chamam, né Sim, o da good, não sei o que Eu tenho um gusto, não Eu gostei da bandeira E a gente ganhou, moço Não, a gente perdeu A gente perdeu Por três pontos, moço Por três pontos Eu considero que a gente ganhou, hein Ué, a gente foi bem, não foi? Foi bem Eu acho que a nossa foi a melhor, hein Sem querer me gabar, assim Mas eu acho, hein Opinião sincera É, então Enfim, galera Vocês decidem nos comentários Muito obrigado pra quem viu esse vídeo até agora Bem legal gravar Build Battle aí A gente gravou com o Temagário Que é bem legal A gente gosta bastante desse jogo Vocês também gostam O que é de maioria da galera E no Minecraft Eu acho que é melhor ainda, né, moço Sim, galera Se você gostou desse vídeo aqui de buildão Deixa o joinha, galera Se inscreve no canal caso não é inscrito E até mais Tchau Tchau